A, G, O, encheu d'água. Quando a gente vai falar de gordice aqui, o gordinho aqui adora. O que vai acontecer hoje? Tem festival do quê? O nome do festival já vai fazer o povo com a água na boca. Não tô te vendo, mas tô imaginando seus olhos brilhando. Brilhante, então. É Festival Sabores do Pinhão. Começa amanhã, vai até o dia 8 de julho, aqui na região do Mercado Municipal. Essas tendas aqui ao lado foram montadas na Rua General Carneiro. São quatro grandes tendas que vão oferecer desde receitas feitas à base do pinhão, até oficinas culinárias para crianças e também para adultos, e aulas shows. Aquelas que os chefes promovem receitas requintadas, tudo à base de pinhão. Previsão até dia 8 de julho, sempre aqui no mesmo horário de funcionamento do Mercado Municipal, Riva.